A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Enquanto ocorria na Câmara de Vereadores de Tapes uma audiência pública para tratar da segurança no município, mais um estabelecimento comercial foi assaltado. Por volta das 7h20 da noite, dois indivíduos em uma moto chegaram em frente ao mercado Quibarato, na Avenida Getúlio Vargas. Um deles desceu e anunciou o assalto com uma arma em punho. Os proprietários do mercado atenderam as ordens do assaltante e entregaram uma certa quantia em dinheiro. Logo em seguida, ele subiu na moto e os dois fugiram. A brigada militar efetuou buscas, mas sem sucesso.